Naco, naco de mamãe, ai calamba, eu tô com uma cocheira, cocheira, cadê a cocheira? Olha, será que ele gostou do brinquedo? E tá moderno, e tá moderno, e tá moderno, olha lá, que calamba, coisa gostosa de mamãe. Vem aqui, vem da vovó, vem, aqui vovó, vem, vem da vovó, vem, vem de vovó, calamba, vem, sobe, 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 ai, vem, 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 sobe, ai, sobe calamba. Eita, você pulou, você pulou, pega! Arranhando também, mamãe. Olha lá, Jenny, esse cachorrinho já tá vissando, ele quer, ele tá bombando no meu pé, ó, ó. Olha só, tá vissando ele já, pequenininho, é tarado, ó. Tá com medo, cabelo de mãe, Naco? Ai, tá puxando, cabelo de mãe. Ei, você tá quebrando o cabelo de mãe. Ai, dói! Olha ele comendo meu cabelo. Olha. Vem, cabelo de mãe. Agora foi no crachá. Ai, caramba. Ai, caramba. Vem, cabelo de mãe. Amém. Mãe, ótima mãezinha, mamãe, não pode nem andar com essas crianças, não pode nem andar com essas crianças, Naco, Naco, que foi mamãe? Vem cá com a mamãe, toma. Ó mamãe, ó Naco, agora eu tô feliz mamãe, agora eu tô feliz mamãe. Ixi Maria. O que foi que você veio chorando? O que foi que você tá se olhando? Mano, o que foi? Calha. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro, por você eu vivo e morro. Mas dessa casa eu já vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente... Mas se a gente... Mas se a gente... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que foi, Naco? Tá bravo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? O que vocês estão fazendo com o meu chinelo? Deus não te jovem, de onde você vem, vem, vem. Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu, pior é o que aconteceu, deu certinho no meu. Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu, pior é o que aconteceu, deu certinho no meu. Quantas você já amou, poucos amei e vencei, quando me lembro de alguém só da você. Vem, o que você tem, vem, que os outros não têm, de onde você vem, vem, vem. Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu, e olha o que aconteceu, deu certinho no meu. Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu, e olha o que aconteceu, deu certinho no meu. Sabe um beijo bom no céu, um abraço bom no céu, e olha o que aconteceu, deu certinho no meu. E olha o que aconteceu, deu um beijo bom no céu, Legenda Adriana Zanotto